Se a minha casa é você, se vou voltar pra você, se ainda quero viver, aonde você está? Meu pensamento se eu, sempre voltando a você, sempre recorro a você, sempre que eu quero me achar. Onde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Meu coração que é só seu, e uma coisa de perigo, pergunto em toda ação que eu fiz. Aonde você está, se a minha casa é você, se vou voltar pra você, se ainda quero viver, aonde você está? Meu pensamento se eu, sempre voltando a você, sempre recorro a você, sempre que eu quero me achar. Onde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Meu coração que é só seu, e uma coisa de perigo, pergunto em toda ação que eu fiz. Aonde você está. Aonde você está. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. O fogo que prometeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Meu coração que é só seu, e uma coisa de perigo, pergunto em toda ação que eu fiz. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor. Aonde você escondeu, me diz aonde guardou, o fogo que prometeu, as rédeas do meu amor.